Eu estou sentindo um cheiro de novidade, isso mesmo, novidade. Estou sentindo um cheiro de honra, de exaltação. Estou ouvindo correntes, ferrolhos, cadeados e grilhões sendo quebrados. Estou ouvindo Deus escrevendo uma nova história pra tua vida. Tudo isso que eu vi e senti é pra tua vida, ovelha amada. Tem um novo tempo de Deus chegando pra tua vida. Ele está encerrando um ciclo velho na tua vida, em todas as áreas da tua vida. E está trazendo um ciclo novo, novos, 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 novos ciclos. Ele está trazendo vida financeira, espiritual, ministerial, no teu emocional. Psicológico, saúde, todas as da tua vida sentimental. Principalmente sentimental e financeira. Eu posso contemplar a palavra honraria. Deus escreve honra. E ele manda eu te entregar vitória, providência, cura, libertação. E em nome de Jesus, apenas creia. E só te digo isso. Deus está trazendo providência pra você. Receba porque é de graça. Se você não é inscrito no canal, vem aqui agora e chega pra família. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Se você já é inscrito, confirma aí. Vê se você conseguiu ativar o sininho aqui do meu YouTube, tá? Pra você receber todas as notificações. Tem que ativar o sininho. Se inscreve e ativa o sininho. Deixa o teu like nesse vídeo. Se esse vídeo falou com você, meu ovelha, compartilha pra outras pessoas. Se o meu ministério tem sido bênção na tua vida, compartilha pra outras pessoas. Me ajude a evangelizar. Juntos somos mais fortes e conseguimos ganhar mais almas pra Jesus. O meu Instagram, o meu Facebook, a minha página do Facebook é Pastora Ayala Pavi. Ou Ayala Pavi. Deus abençoe. Paz do Senhor. Amo vocês, ovelhas.